continuar a nossa gameplay aqui tô em eletro tá mano tô continuando no mesmo local que eu tava ontem e vamo que vamo velho de boa na lagoa mano de boa na lagoa tamo com o lutezinho aí de boa hoje eu tô jogando sozinho tá galera hoje vou tá jogando sozinha gameplay vou tentar subir o mapa aí mano vou até camenca ali e tal dando uma luteadinha e vou subir o mapa tá chegando no arfield vamos ver se eu ia no arfield hoje espero que eu consiga chegar lá beleza vamo que vamo opa achei já era vagabundo me acertou ainda bem velho tá na casa me curar o gabundo essa bandagem de gramada em começamos como galera mano essa capra mim tá muito ruim o record dela velho eu tô errando muito mano cacetada viu porra vamos lá ver esse cara tá sozinho vamos ver galera acho que se tivesse um amigo ia ruxar em mim velho eu acho que se ele tivesse amigo ele iria ruxar em mim mano tenho quase certeza vamos tentar deitar e pegar rapidão nesse cara a hora que de macarola cara tentou me acertar mano sério isso é boa querido a garrafinha de água é nóis é boa manição que eu precisava me dá essa luva me dá essa luvinha aqui GG tá arruinado BK já era vambora esse vagabundo que atirou em mim velho a hora que eu saí ele foi esse vagabundo que atirou em mim filha da mãe caraca mas quase ele me matou velho vou dar uma rilada nos meus itens aqui arrumar aproveitei que eu peguei uma fita dele aqui tenta recuperar umas coisas aqui nas mochilas coisa aqui vamos ver velho pro cara ali quase que eu vou dessa pra uma pior né o melhor pra mim não é não o melhor é ficar aqui mesmo deixa o cantil aqui no 6 tá encher rapidão galera beleza mano escutei tira ali em cima vamos dar uma verificada vamos dar uma ai caraca vamos dar uma olhada ali de cima velho aonde tá rolando esse tiro aí eu escutei um tiro ali pra cima vamos lá opa BR você tá de boa aí tá de boa tá de boa beleza tranquilo tranquilo tem uma mano tem arma aqui ó tá escutando um tiro tô escutando um tiro aqui tem arma aqui em cima aqui ó vem cá ó matei um cara aqui agora que atirou em mim aqui ó não tô escutando um tiro aí na cidade velho cuidado mano acabei de escutar eu tava até seguindo ali tá aqui ó eu também escutei pro lado é mano pega aqui ó tá aqui nesse corpo deixa que eu mato o zumbi deixa que eu mato o zumbi pode pegar aí mano pode pegar aí suave confiar em ti hein pô valeu aí cara é nóis mas tá jogando solo aí velho é é eu encontrei um carinha ali embaixo mas cada um seguiu o rumo dele porque ele tava com o pessoal ali ah beleza e eu achei outro ali só que ele ele tava meio miado eu acho que com fome ele deslogou putz então cuidado tem um tiro aí pra cidade eu ia até ver ali mas acho que eu vou lá pra Cherno velho acho que eu não tirotei pra baixo não sei se você escutou também eu escutei meu deus eu tenho que me acostumar com esse botão de falar aqui eu escutei foi lá pra baixo do rumo daqueles prédios ali até me assustei não porque eu tava no meio da rua achei que era em mim caralho tomar cuidado esse cara tá matando todo mundo nesse servidor aqui os malucos tão perdendo peladinho não velho esse cara tá foda tá cruel tomar cuidado aí acho que a mochila aqui foi ruim nada eu vou pra Cherno aí velho então como é que é teu nome aí mano é Yuki mano valeu Yuki boa sorte aí mano vou pra Cherno aí velho é nóis aí boa sorte aí fala mano obrigado aí pelo minutinho é nóis velho bom jogo aí bom galera vamos pra Cherno mesmo mano tá rolando tiroteio aqui parece que parou o tiroteio ver se os caras mataram eu ia em direção do tiro mas parou tudo fechadinho zumbizão ali zumbizão ali opa te achei querido te achei velho quantos metros daqui uns 300 galera vou colocar 300 vai filhote agora hein achei o cara ali vai lá agora vai tomar já era já era já era vamos virar is dead mano já era morto 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 beleza beleza acho que matei né acho que morreu beusa vamos subir o morro não sei se esse cara tá sozinho porque vai vir zumbi não sei se era esse que tava tirando velho não sei se era ele que tava tirando lá morreu mais ou menos ali né esse cara morreu porque morreu pra cá né ele passou ali tal deixa eu ir lá ver o luxo desse cara mano vou arriscar galera vambora que eu vou arriscar que eu preciso de mais munição velho esse cara caiu mano ele caiu pra cá ó cadê o corpo desse maluco velho ele veio ali e tal mano perdi o corpo do cara não acredito velho perdi o corpo do cara oh my god matei o cara e perdi o corpo esse é o Jebala meu Deus velho aonde eu matei esse cara mano esse cara levantou acho que foi aqui ó pra cá ó não é possível não é possível não é possível aqui ó o cara da mãe tava cheio da munição ó nem quero mano eu vou deitar meio rápido velho se eu tomar fodeu o cara tava cheio das coisas olha coisa pra base meu amigo meu amigão salvou meu dia pegar esses pente aqui tudo aqui eu vou só tá aqui eu vou só bora dá uma ajeitada no meu loot cara da onde ele arrumou tanta munição da MP5 fala pra mim o bichão tá fufu hein até que enfim eu achei o corpo do cara mano achei que eu não ia achar não lição VSS vou levar oi razão da minha libido quem é mano quem é velho que é alguém que eu conheço mano calma Jevala sou eu Lucas tava jogando contigo ah entra aí entra aí entra aí então fala viado entra aí carai tu falou razão da minha vida quem que é essa desgraça entra aí entra aí mano porra suave tranquilo mano tá com arma aí pega o colete ó eu só vim pra te dar um salve porra mas tô gravando pro youtube tá ligado aí às vezes eu gosto de fazer uns vídeos solo mano mas se quiser continuar bora jogar junto cara eu entro no discord lá ué tá jogando sozinho não não eu respeito respeito quando tu quiser jogar a gente joga junto não tu que manda porra se quiser já te encontrei porra quer que você tá sozinho eu matei um cara eu matei um cara escutou acabei de matar um cara ali velho é então por isso que eu soube eu soube onde tu tava eu fiquei te seguindo fiquei vendo procurando um corpo igual louco ali correndo no meio de bala bora entrar no discord lá que eu puxo sei lá vamos jogar vamos fazer um duo então vamos ver se vai dar boa entra lá bom galera mais um vídeo chegando no final espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou e é novo não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botãozinho vermelho beleza são vídeos todos os dias aqui no canal às 11 horas da manhã beleza e se você já é antigo inscrito fiel deixa aquele likezão pra fortalecer o gebala beleza galera o vídeo chegando ao final tá vou deixar aqui no final aqui ó o salve como prometido pra galera que tá sempre colando lá na streamcraft tá lembrando que eu faço live na streamcraft todos os dias às 19h30 beleza galera 7h30 da noite vou deixar na descrição aqui ó o linkzinho da live e se você quiser ganhar um salve como a galera ganhou aqui mano corre na live que sempre no final das lives lá na streamcraft eu capturo a tela de salve e coloco aqui no finalzinho do vídeo beleza vou começar a fazer isso aí pra agradecer a galera que me acompanha lá na streamcraft também tamo junto então fique com o salve aí da galera aí no finalzinho do vídeo é nóis tamo juntão aquele abraço e até o próximo vídeo meus queridos valeu galera fui e aí Tchau.